Olá, meu aluno, minha alona, vamos à correção de uma questão da URGS. Desde a Grécia Antiga, sabe-se que a soma dos números ímpares consecutivos a partir do 1 é sempre um quadrado perfeito. Como exemplo, tem-se 1 é 1 ao quadrado, 1 mais 3 é 2 ao quadrado, 1 mais 3 mais 5 é 3 ao quadrado e por aí vai. Então, a soma de todos os números ímpares menores do que 100 é e seguem ali as alternativas. Bom, eu vou dar duas soluções. A primeira solução é assim, ó. Primeiro, qual é a pergunta? Eu quero somar todos os ímpares menores do que 100, é isso aqui. Qual é o padrão que está acontecendo aqui? 1 é 1 ao quadrado. Quando eu somo os dois primeiros ímpares, eu encontro 2 ao quadrado. Quando eu somo os três primeiros ímpares, eu encontro 3 ao quadrado. Quando eu somo os quatro primeiros ímpares, eu encontro 4 ao quadrado. Aqui eu tenho os 50 primeiros ímpares. De 1 até 99, contando só os ímpares, tem 50 números. Porque de 1 até 100, tem 100. E aqui está a metade ímpar. Metade é ímpar, metade é par. Então, eu tenho 50 números. De tal maneira aqui, seguindo esse padrão aqui, ó. 50 ao quadrado. A soma dos 50 primeiros ímpares é 50 ao quadrado. Isso foi a primeira solução. Tá, e se você não gostou da primeira solução? Dá para fazer como uma PA. Então, agora vem a segunda solução. 1 mais 3 mais até 99. Tá, você tem que observar que você tem 50 números aí. E tem uma fórmula para soma da PA. Deixa eu anotar ela aqui. Que é o primeiro termo mais o último sobre 2 vezes a quantidade de termos. Então, vai ficar assim, ó. O primeiro mais o último sobre 2 vezes a quantidade de termos, que é 50. Aqui, ó, eu tenho 100 sobre 2. 100 sobre 2 deu 50. Vezes 50. De duas maneiras, eu cheguei à resposta 50 ao quadrado. Bom, eu não posso fechar o exercício sem mostrar uma figura antes, que é o seguinte. É isso daqui, ó. Para ilustrar geometricamente. Esses números, assim, foram estudados lá na época do Pitágoras. Isso daqui é da escola pitagórica. Se chamam números figurados. Aqui eu tenho 1, que é 1 ao quadrado. Aqui eu tenho 1 mais 3. Tá aqui, ó. 1 mais 3. Que dá o 2 ao quadrado. Eu tenho aqui, ó, 4 quadradinhos. O 1 mais 3 mais 5. O 1 mais 3 mais 5. Note que dá 3 ao quadrado. Eu tenho aqui, ó. 3 aqui. 3 aqui. O total de quadradinhos que eu tenho. 3 vezes 3. Estão esses 9 aqui dentro. Então, a resposta foi 50 ao quadrado. E eu ainda trouxe aí, geometricamente, porque é que vale a relação apresentada ali no enunciado. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal. E é isso daí. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. A CIDADE NO BRASIL